Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Liga Cultural de Bandas Musicais da Raíla. Oi pessoal, boa noite! Dite, é só agradecimento. Agradecer a Deus por mais de oportunidade. Como é que eu faço parte da... Então, de lá, né? A gente se fez aqui em 1976. Muita gente ainda era nascida. Pelo que é a propriedade de estar fazendo uma vez em que a gente tá me mudando. Agradecer ao Prefeito, a toda a equipe da Secretaria de Educação e toda a Secretaria. Agradecer ao Prefeito de Educação e da Secretaria de Educação e da Secretaria de Educação e da Secretaria de Educação. O que eu tenho aqui no meu movimento de sofá, ele tem algumas pessoas que hoje estão na frente. São esses abenegados igual a mim que a gente não vai deixar o nosso abenegado no meio. Eu tenho que poder fazer o que eu trouxe, eu tenho que poder levar nós ao seu par e nós levará a mim. Então, agradecer eu canto do modo geral a todos os meus companheiros, a todos os alunos do modo geral. A nossa comissão, a nossa equipe de apoio e todos aqueles que contribuíram para esse evento. O começo, a nossa comissão do Rio Grande do Sul, só canta uma coisa, que Deus abençoe vocês e que leve em trás como o cruce em trás. Muito obrigado. Nesse momento, eu faço a palavra para o vereador Romero, que é a presidente da Câmara de Vereadores, e a presidente da Câmara de Vereadores, o candidato, o presidente da Câmara de Vereadores, E a gente está a presença da secretária de saúde, dona Caribe, do presidente mundial, da secretária de educação, dona Valverde, o senhor aqui presente, o governador do senhor Celeste Luiz, e neste momento, o senhor ainda foi governador do mundial, em nome da Câmara dos Vereadores, em nome de todos os vereadores, e falo também neste momento em nome do Conselho que tem o que se apresentar, se procura perguntando. Então, neste momento, eu quero aqui agradecer e parabenizar a todas as bandas e paforas que se apresentaram aqui na cidade de Andalhã. No primeiro inverno foi o prazer e a satisfação de ir juntamente com a liquidão, e realizar uma única força aqui na nossa cidade. Então, quero parabenizar ao prefeito, que vocês têm a certeza, por todo o apoio que tem dado para este evento. Parabenizar a secretaria, os senhores também, os deputados e empenhados para que fosse realizado. Parabenizar aos jurados e toda a diretoria da minha banda. E assim, gente, nós só temos que ficar feliz, né, por acontecer na cidade, nós vimos o prefeito de banda de São Paulo. Queremos também agradecer a presença de todos e todas aqui nesta praça, mas não poderiam deixar de falar alguma coisa importante. O vereador Albeja fez um projeto, né, com indicação ao prefeito da Setepeira, referente para que seja criada a lei do concurso de banda de São Paulo e de São Paulo. Então, enviamos a menina pelo projeto. Não houve tempo ainda a ser aprovado para este concurso, mas acredito que no ponto de tempo, a lei já vai estar criada e aprovada para que o prefeito possa ter mais poder, né, juridicamente, de contribuir para que o concurso de banda de banda para que este nosso município. Então, finaliza aqui, em nome do prefeito Pão Blu, é o nome do prefeito Pão Blu, é o nome do prefeito, também agradecendo o cabo do cabo a todas as bandas de São Paulo que se apresentaram nessa praça. Falo isso em nome do prefeito. Bom, eu tenho certeza que o ano que vem, ele ainda está prefeito, vai com certeza realizar com o apoio, né, a dedicação do ministro de Médio Guilherme, que esteve aqui em Cagalho, três vezes, né, para que ele se apresentou o nosso finalizado. Quero também agradecer através da norma municipal, da polícia militar, e pedir a ver se que todos vocês visitantes coletam que possam ter uma viragem de muita paz e muito em paz em cada cidade de vocês nós. Talvez, não importa, vestir a você boa, a importância de você vier aqui participar e catijar também. Então, nós, quando a gente, se tem os ativos enviados pela presença de vocês, os parabéns, aqueles que forem, né, contemplados com o prazer. Muito obrigado. 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 Obrigado, pessoal. Resultado nível 5, musical, com evoluções. Eu vou aproximar bem aqui a gente, bem com a gente. Melhor figurino, com 40 pontos, vamos lá em cima da barra. Melhor regente, com 39 pontos, vamos lá. Melhor pelotão cívico, com 49 pontos e meio, vamos lá em cima, vamos lá em cima da barra. Melhor pelotão cívico, melhor pelotão cívico, com 43 pontos, vamos lá em cima da barra. Melhor baliza, com 51 pontos, vamos lá em cima. Melhor amor, com 39 pontos e meio, promulsa Papel estandar de campeão, com 49 pontos, promulsa Resultado, com coração musical Em segundo lugar, com 199,9 pontos, promulsa Convido os presidentes aqui, os vereadores de São Paulo A professora e colega de Correio, a Palma Serra, Rialim Marietta Em primeiro lugar, com um dos outros de 12 pontos e meio, promulsa de São Paulo Convido a Sena Cardeira, secretária de educação, a fazer entrega do papel Convido a Senhora Míblia Falcão, secretária de educação de Santa Bárbara A fazer entrega da premiação Resultado oficial, livre 4, musical, listo Melhor figurino, com 39 pontos, vírgula 9 Vamos, vamos Melhor regente, com 40 pontos, banjar Já está campeão com 58 pontos, banjar Melhor pelotão físico, com 49 pontos, banjar Melhor pelotão por 57 pontos, banjar Venjar Melhor gwelo desvaliza, que... Melhor amor, com 40 pontos, banjar Cartel Estandar de campeão com 50 pontos, Flamizu. Resultado com coração musical. Em segundo lugar, com 146 pontos, vírgula 4. Flamizu. Flamizu. Flamizu! 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 Em primeiríssimo lugar, com 149 pontos vírgula 4, o Jardim do Céu, do Céu, do Céu, do Céu, do Céu, do Céu e do Céu. O Jardim do Céu, do Céu, do Céu, do Céu. O Jardim do Céu, do Céu, do Céu, do Céu, do Céu, do Céu. O Jardim do Céu, do Céu. O Jardim do Céu, do Céu, do Céu. O Jardim do Céu, do Céu. O Melhor Pelotão Chívico, com 50 pontos. Vamos Ita! Melhor baixa com 80 pontos com 60 pontos. Vamos Ita! Melhor baixa com 40 pontos. Vamos Ita! Partilha do Cidadão com 50 pontos. Vamos Ita! Resultado por coração musical. Em segundo lugar com 144 pontos. Serra Vale de São Paulo. Provido a 7ª educação Serra de Tenda. Para fazer entrega da previação de 2º lugar a proposta Serra Vale. Apearela do Cidadão. Senhor!! Perfeito Senhor!! Perfeito Senhor!! Com 246 pontos agora, Colétodo Senhor!! E o presidente da gama para fazer entrega da premiação, a Fomita. E o presidente da gama para fazer entrega da premiação, a Fomita. E o presidente da gama para fazer entrega da premiação, a Fomita. E o presidente da gama para fazer entrega da premiação, a Fomita. E o presidente da gama para fazer entrega da premiação, a Fomita. E a Fomita. E o presidente da gama para fazer entrega da premiação, a Fomita. E a Fomita. O mapa geral de vocês, o mapa geral de vocês, da parte musicalidade, não vai hoje porque as pessoas veem o problema, aí a gente tá mostrando aqui, dando pra vocês, e aí o que acontece? É só os periféricos, tá? Nós nós temos só os periféricos, que as pessoas veem o problema aí, os periféricos. Então vocês têm os mapas gerais e vocês podem formar e verificar, ok? Então vocês têm os periféricos. Então vocês têm os periféricos. E aí? 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 Aplausos Aplausos